Olá pessoal, estamos aqui interpretando para vocês os movimentos planetários que se desenvolvem no céu da semana de 19 a 25 de novembro. Já avançando para o final de novembro, temos uma semana encortada pelo feriadão que começou lá na quarta passada e que se estende até segunda-feira, adiando o começo das atividades. A lua crescente no signo de aquário, na própria segunda-feira, dia 15, dia do feriado, se estende até o dia 27, quando a lua cheia maximiza todos os feitos e os efeitos e é a responsável, essa lua crescente, pelo aumento de disposição, fôlego, ritmo para aproveitarmos a maré que está subindo. Sol e Marte, ambos, recebem um reforço regenerador de forças, de energia provido por Plutão. Hora de retomar o empenho sobre qualquer assunto, qualquer questão que você sinta que ainda não chegou lá, mas que tem potencial e chance de chegar. Apenas tente de novo, mas tente assim com tudo. Ok? Tem muita chance de conseguir agora. Ambos, Sol e Marte, ingressam no signo de Sagittário nessa semana. Sol no dia 22 e Marte no dia 24, colorindo o céu das chamas, incendiando o céu das chamas vibrantes próprias dos signos de fogo. Enquanto escorpião, o convite é para descermos lá no fundo, mergulharmos nas profundezas, agora o conselho, a dica, o certo é saltarmos para o mais alto possível e mirarmos horizontes que queremos alcançar. Mas inicialmente, isso, essa meta de alcançar horizontes maiores, mais distantes, exigirá esforço, bom preparo, estruturação, correção de rota, qualidade no fazer. Fica comigo aqui, que tem muito conteúdo, muito vídeo bacana para vocês se orientarem ao longo da semana. Mercúrio já está em Sagittário, Sol e Marte se juntam nessa semana e ingressam também em Sagittário. Portanto, o céu está colorido, tomado pelos tons vibrantes desse signo. Agora, como é que essas posições, esses desenhos planetários, essa marca, essa assinatura Sagittariana, influenciam o seu signo? Para saber isso, você consulta o horóscopo semanal para os 12 signos. E para isso, basta se tornar um membro. Para mim, por exemplo, esses planetas, Mercúrio, Sol, Marte e Sagittário, estão posicionados na minha casa 2, estão caindo na minha casa 2. Eu acho que eu vou conseguir realizar muita coisa bacana até o final do ano, porque a casa 2 é uma casa de produção, de materialização, de concretização. E para você, para o seu signo, como é que vai rolar? Confira no horóscopo semanal para os 12 signos, para isso, como eu falei, torne-se um membro. Veja aqui na descrição do vídeo como fazer. É fácil, fácil. E tem muitos benefícios, viu? É muito bacana, gente. Pessoal, tem que aproveitar a reta final da Black Friday, que está aqui já quase finalizando, com descontos incríveis, para um monte de cursos imperdível. Você não pode ficar fora dessa.